O que poucos sabem é que Hitler, antes de se tornar um poderoso político, tinha um verdadeiro desejo de se tornar um gênio da arte, um pintor inestimável. Adolf Hitler foi rejeitado pela primeira vez na Academia Belas Artes de Viena. Segundo a instituição, ele não tinha talento para ser um novo gênio da arte e por isso não foi aceito. Legenda Adriana Zanotto Trinta anos depois, já como líder da Alemanha nazista, Hitler ordenou a maior ação contra a arte, no caso, a modernista, anunciando a exposição Arte Degenerada. Hitler desejando se vingar e essa sua sede por vingança o levou a um verdadeiro atentado contra a arte. O artista reprimido, dentro de si, buscava reparação por ter sido considerado não apto para a arte e assim se iniciou roubos e queimas de pinturas. Organizada por Adolf Ziegler, presidente da Câmara de Artes Plásticas do Terceiro Reich, A mostra foi aberta em 19 de julho de 1937, na cidade de Munique. Pinturas, esculturas, livros, gravuras e desenhos considerados impuros, opostos e ofensivos ao regime nacionalista de Hitler. Degenerada vem do termo alemão oriundo da biologia Entartet. Na nomenclatura, era usada para caracterizar seres da fauna ou flora que foram modificados e não eram mais reconhecidos como parte de uma espécie. Cerca de 650 trabalhos de 32 museus alemães compuseram a exposição. Entre os artistas estava Picasso, Georges Branche, Lazar Segal, Georges Gross, Henry Martisi, Otto Dix, Max Ernst e outros. A exibição era propositalmente bagunçada, com quadros pendurados de maneira torta e luzes inadequadas. Mesmo assim, a arte degenerada teve um público significativo. Mais de 2 milhões de pessoas a visitaram em cidades da Alemanha e da Áustria até 1941, ano em que foi encerrada. Música Música Amém. 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 Porém, Hitler ainda não se sentia satisfeito em queimar essas obras. Ele queria mais. Iniciaram assim roubos de pinturas de outros países. Seu plano era criar uma galeria ou museu próprio, onde haveriam pinturas da Alemanha nazista, juntamente com as principais obras do renascentismo. Durante a Alemanha nazista, Hitler roubou inúmeras obras escondidas em vários lugares, para depois colocá-las em seu magnífico museu. Um desses lugares era a Mina de Sal de Althaus, a uma hora de Salzburgo. Faltou muito pouco para que a Mina de Sal se transformasse em maio de 1945 no túmulo de centenas obras de arte, de Rubens, Michelangelo, Tintoretto, Rembrandt, Femea, Leonardo da Vinci e Goya. Nos ex-tertores da Alemanha nazista, uma unidade especial das Forças Armadas norte-americanas, apelidada de Monuments Man, protagonizou naquela escavação um dos achados culturais mais importantes do século XX. Encontrou cerca de 7 mil obras de arte roubadas pelos nazistas em toda a Europa ocupada. O resgate desse tesouro, no qual havia peças de valor incalculável, como a Madonna de Bruges, esculpida em mármore por Michelangelo, ou o retábulo da adoração do cordeiro místico de Jean van Eyck, tinha sido uma emocionante corrida contra o relógio, na qual tudo esteve a ponto de ir pelos ares. Um dia depois da capitulação da Alemanha, em 9 de maio, o grupo adentrou um dos principais enclaves da chamada Fortaleza Alpina, que os aliados consideravam o último bastião da resistência nazista. Nesse remoto e indílico povoado dos Alpes austríacos, alguns dos principais líderes nazistas se esconderam nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial, como Ernst Kaltenbrunner, chefe da Secretaria-Geral da Segurança de Reich, e Adolfo Eichmann, um dos mais infames responsáveis pelo holocausto. A apropriação tinha começado em 1938, com obras procedentes de museus, igrejas, galerias, grandes e pequenas coleções privadas, mal pagas, ou simplesmente saqueadas de seus proprietários judeus. No começo, Hitler as armazenou em alguns museus e em suas residências e escritórios na Alemanha, mas acabou transferindo-as para as minas quando seu império começou a desmoronar. O tesouro nazista começou a trafegar em trens e caminhões até Alt-Ausse, já no outono de 1943, e não deixou de fazê-lo até quase no final da guerra. Se o mundo tivesse se ajoelhado aos pés de Adolf Hitler, todas as obras clássicas, renascentistas, românticas, entre outras, estariam expostas apenas no Grande Museu do FIHR, mas o mundo não se ajoelhou. E um grupo de professores e curadores de arte dos Estados Unidos se juntou para lutar pela nossa cultura. Assim como os soldados lutavam por nossa liberdade. Esse grupo de curadores e professores esconderam cerca de 300 obras em um castelo medieval chamado de Montegufone, na região de Montegufone, na Itália, próximo à Florença. Não quaisquer obras de arte, eram verdadeiras obras-primas da época renascentista. Entre essas pinturas, estava A Primavera, de Botticelli, reconhecida como uma das maiores pinturas da Renascença italiana. Graças a esse grupo, milhares de obras foram salvas das mãos dos nazistas.